O que é isso? Aqui no meu canal, nas minhas redes sociais. Vou pedir para que você também curta o blog, blog da Lisa também, no Instagram, tá? Muito obrigada sempre pelo carinho. Direto dos estúdios Lipa, meu amor, hoje o assunto é sério. Porque saiu uma nota, gente, na coluna do Anselmo Góes, onde diz exatamente o seguinte, Justiça decide com quem fica a herança da saudosa travesti Rogéria. Eu acho que... Eu vou falar aqui nessa câmera. Primeiro, antes de tudo, falar com o Anselmo Góes, que é um jornalista conceituado e muito respeitado. O título da matéria, ele que se apura sobre todos os casos que ele noticia, mas esse título não foi legal, porque a Rogéria não era simplesmente conhecida pela sua identidade, orientação e tudo isso que a gente já sabe da querida Rogéria. Rogéria é atriz, mulher maravilhosa e merece ser respeitada sim. O título não foi legal, tá, Anselmo? Diante de mão já te falo isso. Mas o assunto é importante, né, porque a gente está falando da herança de Rogéria e eu convidei a advogada, na verdade, advogada de duas irmãs da Rogéria, que é a querida Milena Assunção, que tirou o seu tempo aqui, um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Ela que é cheia de trabalho. Muito, muito obrigada, Milena. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Vamos entender um pouco a sua história? Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Você falou muito bem, Elisa. A Rogéria ali ficou como se fosse um imóvel ali, o legado dela, tudo isso que ela trabalhou, construiu, a carreira dela é muito mais do que isso, né? Na verdade. É isso que você falou muito bem. É, muito mais do que isso, né? Porque eu também, como uma mulher trans, né? Jornalista, né? Comunicadora também. Então, mesmo respeitando bastante o trabalho do Anselmo, que eu gosto muito do trabalho do Anselmo, acho ele um jornalista, assim, ímpar. Mas o título não foi legal mesmo, né? Porque eu acho que a gente não deve ser conhecida só assim. Criar rótulos, né? Não é legal. Não é legal criar rótulos. Mas, vamos falar desse assunto, então, Milena? Milena, eu queria, antes de tudo, agradecer ao querido Haddad, né? Muito obrigada, Haddad, que sempre esteve ao lado de Rogéria o tempo inteiro. Acessou, amigo, empresário, tudo. Fez um documentário lindo, né? Da Rogéria, que vale muito a pena assistir. Eu já vou te perguntar o seguinte, Milena. Você é advogada, então, da Vera Lúcia, Cássio e da Marilene, que são as duas irmãs e herdeiras de Rogéria, né? O que é verdade e o que é mentira nessa notícia que saiu? O que não foi apurado nessa notícia? Porque está escrito exatamente assim. O que é noticiado no Globo, né? A 11ª Vara de Ófios e Sucessões do Rio de Janeiro autorizou a venda de um imóvel avaliado em 300 mil reais. É verdade essa história? Sim. Sim, é verdade. Esse valor de avaliação é como se fosse o piso, o mínimo aceitável para a venda desse imóvel. Mas não quer dizer que esse imóvel tenha que ser obrigatoriamente vendido por 300 mil reais. Isso, inclusive, vai ser feito porque essa avaliação que tem do imóvel foi feita no 2020. A gente tem uma outra situação atual. Inclusive, o imóvel é um local muito valorizado, né? Em Copacabana. Mas, assim, é como se fosse o piso, o mínimo aceitável, de 300 mil reais para a venda. E, assim, lembrando o que não foi colocado aí nessa situação, porque vai ter abatimento de valor de aluguel, porque esses dois irmãos usufruíram desse imóvel exclusivamente, desde que a Rogéria faleceu, certo? E aí é aproximadamente 40 mil reais de locação desse período, que vai ser abatido da cota parte desses dois irmãos com a venda. Desde 2017 que eles estavam morando, os dois, o Flávio e o Sir Barroso. Eles moravam nesse apartamento que pertencia à Rogéria, mas não pagavam o aluguel para a curadora, que seria a Vera, é isso? Isso, exatamente. Então, são dois processos, né? Um é o inventário, que ficou estabelecida essa divisão entre os quatro irmãos, e outro é uma extinção de condomínio, que foi uma ação de cobrança de aluguéis por esse período utilizado exclusivamente por esses dois herdeiros. Então, assim, já transitou em julgada a sentença dessa cobrança de aluguéis. Existe um crédito em favor dessas duas irmãs que se aproxima de 40 mil reais, que vai ser abatido no momento da venda, que tem esse valor mínimo de 300 mil reais desse apartamento. Os dois irmãos concordam com esse abatimento ou não? Não, não tem... É um crédito que já foi estabelecido que vai ser abatido com essa venda. Tem que cumprir a lei. É, porque como eles não tiveram como pagar de outra forma, né? Por penhora, outros bens para pagar esse aluguel, desse tempo utilizado, é exatamente o que você falou, vai ter que cumprir ali, e o crédito que entrar vai abater esses valores, que já não cabem mais recursos, já está transitado, né? Que a gente chama. Sim, já está transitado. Mas existe algum desentendimento, algum desentendimento entre eles? Porque a gente sabe o quanto a Rogéria era super unida com a Vera, ela era o braço direito dela também, ela confiava bastante. Por que ela escolheu a Vera, particularmente, para cuidar das coisas dela? Não, os irmãos entenderam que a Vera era a pessoa mais capacitada para ficar com essa parte de gestão do espólio, né? Dos bens do espólio. Então, isso foi realmente até de comum acordo entre os quatro irmãos. E a questão do aluguel era, assim, bem a questão de justiça mesmo, né? Como houve uma utilização exclusiva de uns herdeiros em detrimento de outros, é também comum esse pagamento de aluguel. Assim, não entendo como um desentendimento, mas uma questão de justiça, né? Então, e essa venda, esse alvará de venda, só está sendo possível porque existe um acordo entre os quatro irmãos de fazer essa venda, né? Inclusive, pagar o imposto de transmissão causa-morte com esse valor de venda. Tá. A Rogéria só deixou esse apartamento? Bem imóvel, sim. Mas outro bem ela não deixou? Não. Só, assim, direitos difusos, né? Questão de direitos autorais, enfim, essa questão que envolve a imagem dela, né? E aí, mas, assim, de bem, bem mesmo, só esse apartamento. Milena, é muito interessante, né? Porque a Rogéria tem uma carreira brilhante, brilhante na televisão, no teatro, no cinema, enfim. Lançou tanta gente também, apoiou tanta gente e ela deixou esse imóvel. Você sabe dizer se a Rogéria, ela, como foi que ela conquistou esse imóvel? A gente sabe que foi com o trabalho dela, atuando, dançando, cantando, enfim. Mas por que, com uma carreira tão brilhante, essa artista só deixou apenas esse apartamento? As irmãs sabem dizer isso? Isso, assim, eu não sei se era, de repente, o estilo de vida também que ela levava. A Rogéria era muito intensa, né? Assim, isso é uma opinião até minha, tá? Mas eu acho que ela gostava de viajar, ela gostava de fazer as coisas. Então, eu acho que ela era uma pessoa que usufruiu o que ela tinha, ela também tinha. Ela viajava bastante, então, eu acho que foi isso. E as irmãs também acham isso, né? E ela não tinha, de repente, essa preocupação de acumular patrimônio, né? Ela gostava de viver intensamente. O que foi feito com as roupas, os figurinos, as joias maravilhosas, as perucas, todos aqueles vestidos incríveis que ela usava, aquelas batas? O que foi feito com tudo isso? Existe algum projeto das irmãs, já que você, como advogada delas, né? Porque você pode falar por elas, né? De fazer algum trabalho em relação à exposição em nome da Rogéria? Sim, existe, mas assim, a gente tem que ainda fazer um levantamento do que ficou aí de acervo pessoal dela, tá? E elas são abertas, sim, inclusive, e eles também, e a Vera como inventariante, ela está sempre aberta a essa questão de homenagens, né? Então, volta e meia, existem propostas de fazer homenagens à Rogéria, mas essa questão do acervo pessoal é ainda uma questão nebulosa para mim, como advogada, tá? Então, assim, porque esse imóvel agora, ontem que saiu a decisão de deixar a chave desse imóvel com a Vera como inventariante para poder proceder à venda dele. Então, esse acervo pessoal, realmente, assim, eu, como advogada, não cuidei dessa parte. Eles estão dentro desse apartamento? Pode ser que sim, né? Ou não. Os irmãos... A gente ainda não teve a posse desse apartamento. Milena, você falou sobre a resistência deles saírem de lá do apartamento, os dois irmãos. Você pode falar sobre isso um pouquinho? É, no início, a gente estava tentando fazer tudo amigavelmente, né? Eu com a advogada deles, mas não foi possível, enfim, chegar, compor o valor, né? Então, a gente teve que entrar com essa ação de cobrança de aluguéis, onde teve avaliação judicial do valor condizente de aluguel, certo? E aí teve a sentença, condenando eles ao pagamento do valor que o oficial de justiça encontrou de avaliação dos aluguéis, né? A parte proporcional devida a eles. E essa sentença virou um título executivo, certo? Que com essa determinação de abatimento, com essa venda. Então, assim, a gente teve essa resistência, mas fizemos o processo, né? O que tem que ser feito. E temos um processo aí de três anos, né? Três anos. Foi essa caminhada, mas eu acredito que pelo menos essa parte aí do imóvel e dessa dívida que tem com relação ao imóvel da Rogéria vai ser resolvida, né? Da melhor forma, eu acho que com justiça para todos. Não, justiça para todos, sim, para todo mundo, que é o direito que ela deixou, né? Mas é muito triste, né? Quando existe uma resistência por parte, assim, de alguém da família, porque termina tendo um desgaste entre os irmãos, né? E aí fica uma situação, uma abalada na família. Isso, eu acho que para você que está ali tentando resolver todas essas questões, é muito... é complicado, né? De se ver, né? É desgastante, realmente. E, assim, a nossa postura sempre foi de tentar resolver da melhor forma, sabe? Inclusive com respeito à memória da Rogéria, como você falou, ela era uma pessoa agregadora, né? Então, mas, assim, eu acredito que mesmo que tenha tido essa resistência, eles ficaram morando lá o tempo que eles precisaram. Eu imagino que eles agora estejam em um local, né? Enfim, com a dignidade que todos têm que ter. E esse tempo que eles ficaram morando lá vai ser abatido do aluguel. O aluguel ficou do valor justo, incontestável, né? Um avaliador do próprio juízo. Então, assim, tem também essa questão que, de repente, as pessoas fazem ali um acordo e acham que cedeu muito. Então, assim, está tudo sendo muito bem resolvido de forma justa. Tanto que, por um outro lado, a gente teve uma sentença que não teve recurso. Essa sentença que condenou nos aluguéis não foi objeto de recurso de apelação por parte dos irmãos. Então, eu entendo, eu imagino que eles também consideram que foi justo. Sim. E o aluguel é de quanto? Quanto o valor? Ali é aproximadamente R$ 400,00, porque seria a metade. É um valor baixo. Ficou bem abaixo do... Mas só que é esse período todo. Eu tenho até uma planilha aqui que dá mais ou menos R$ 38 mil. R$ 38 mil. Mas o valor mesmo certo do aluguel do apartamento gira em torno de quanto? Estou ouvindo. Agora, então, é R$ 380,00 a cota parte deles correspondeu. Ah, tá. A cota parte deles é correspondente. Aí tem 1% de mora, né? Sim, sim. Como ter sido pago, uma atualização. Enfim, aí chegamos a esse valor, chega-se a esse valor de menos de R$ 40 mil. Porque as chaves foram entregues agora, mês passado, né? E ontem teve a determinação de entregar a chave para a Vera, a inventariante. E pelo que você está contando aí um pouco, eles não estão se falando, né? Olha, eu acho que eles se falam, sim. Tá? Mas está tudo sendo resolvido assim, como está sendo determinado, né? Então, realmente, assim... Eu acho que existe uma comunicação entre eles, sim. Sim, né? Milena, olha, Milena, muito obrigada por você ter trazido aqui informações, né? Você conseguiu esclarecer um pouco mais do que está nessa matéria, né? Do Anselmo Gós, que saiu, que viralizou na web, né? Você como advogada das irmãs. Então, muito obrigada por essa disposição e por ter tirado o seu tempo para conversar aqui com a gente. Mas eu queria saber do projeto também que você tem no Instagram, né? Que é o Direito GIF, é isso? Sim, sim. A gente tem essa página que é bem direito mesmo. E a gente fez um projeto muito bacana por um ano, né? Essa época do ano é muito, muito intenso de trabalho. Então, a gente deu uma parada, mas vamos voltar. A gente faz lives semanais com convidados, assim, do Brasil inteiro. Conselheiros, juízes, promotores, advogados. E são temas gerais de direito, né? Então, é um canal bacana. E tem também um canal do nosso escritório, que até é advma.advogados. Ótimo, consegui. Ah, vamos sim. E, inclusive, deixar aberto para o pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma questão, para nos contactar, a gente vai ter o prazer de esclarecer, entendeu? E é um prazer, foi um prazer, Liza, estar aqui no seu canal, muito bacana, para estar trazendo essa informação aí da querida Rogéria. Querida Rogéria, sempre. Eu lembro de Rogéria, assim, com tanto carinho comigo. E chega a me arrepiar, assim, o abraço que ela me dava, quando a gente se encontrava, aquele cabelo loiro maravilhoso. Uma luz, né? Era uma luz. Ela tinha uma luz que era só dela mesmo. Mas pessoas assim, a gente nunca esquece. E ela, a gente tem que respeitar muito a história de Rogéria, muito. Porque eu só estou aqui hoje por causa que Rogéria brigou lá atrás, pela gente, pela nossa comunidade, né? Pela comunidade LGBTQIA+. Então, muito obrigada, querida Rogéria. Muito obrigada, Milena. Muito obrigada à família também, né? Que, graças a Deus, aí, resolveu esse problema e que permitiu para que você conversasse aqui com a gente. Ah, é isso aí, Liza. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau, Milena. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau, doutora. E para você que está me acompanhando todos os dias, me segue também no Insta, arroba Liza Gomes Repórter, tá? Não esquece também de ativar o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.